É inadmissível que esse infeliz tenha entrado aqui na minha imprensa. Como conseguiu? Como era o antigo patrão, o pessoal da segurança permitiu que ele entrasse, senhora. Eu quero que dispersa todos, entendeu, Padilha? Senhora, eu não acho que seja conveniente fazer... Que obedeça! Dispersa todos os empregados da segurança, entendeu? Será um prazer, senhora. Um momento. Agora eu gostaria que fosse a delegacia. Temos que apoiar a Helena. Leve todos os advogados. Este é o momento de nos vingarmos de Maximiliano Sandoval. Temos que conseguir que o juiz tire o filho dele. As suas ordens. Ô, Padilha, me desculpe. Eu tenho que falar com ela. Mas o que é que você está fazendo aqui? Eu já lhe disse mil vezes que não quero que venha a minha imprensa. Desculpe incomodar, senhora, mas eu tenho uma coisa muito importante a dizer. O que se trata agora? Ontem à noite, os vizinhos fizeram um desfile de botas. E? E o mais incrível é que venderam tudo. E de quem era a roupa? O folheto dizia... Nova Grife Vitória. O aponte se fica mais mayores. Mas a filha está ainda muito boa. E não temURE. O que foi difícil? O que foi? Os vizinhos fizeram um desfile. E aí, você que desfile de atratura pela corrida? E aí, você que me indoama para você? Amém. Amém. Amém.